Um dos casos que tinha sido notificado como suspeita de varíola do macaco aqui no Piauí, após a análise em laboratório, foi constatado que, na verdade, se tratava de um paciente com a síndrome mão-pé-boca. Essa doença, que é mais comum em crianças, crianças pequenas, pode também afetar adultos. Confira na reportagem. Uma das principais preocupações de quem tem criança pequena em casa é com a saúde delas. Foi o caso da Nicole, mãe da pequena Pietra de 3 anos de idade. Ela relata que o aparecimento de bolhas na pele e a febre alta na filha foi o que acendeu o sinal de alerta. Levei ela ao médico, aí o médico falou que era dessa síndrome que costumava estar dando muito nas crianças, principalmente nesse período escolar. Como você, às vezes, nem percebe, porque pode ser uma picada de mosquito, você pensa que é alguma picadinha no corpo, mas com o alerta principal foi a febre, que é muito alta. Os sintomas da síndrome mão-pé-boca geralmente começam a aparecer depois de 3 a 4 dias após a infecção. Esse pediatra orienta o que é a doença e os sintomas mais comuns. O médico ainda explica quais os cuidados essenciais para evitar a doença. A síndrome mão-pé-boca é uma infecção viral da pele e das mucosas, particularmente, como o nome já sugere, das mãos, dos pés e da boca, mas pode se espalhar por mais áreas do corpo, dependendo dos casos se forem mais extensos. Então, o mais comum é a febre e as lesões bolhosas, são bolinhas nas mãos, nos pés e na boca. Além da higiênica, a gente tem sempre que manter. É importante não mandar aquela criança para a escola, pelo menos nos dias que ela está tendo febre, porque isso não vai passar para os outros. A síndrome mão-pé-boca é mais comum em crianças até os 5 anos de idade. Nessa faixa etária, os pequenos costumam levar mão e objetos à boca. Atualmente, no Brasil, são notificados por ano mais de 150 mil casos da doença. O especialista orienta também como é feito o tratamento. A gente controla a febre, às vezes a gente faz um anti-inflamatório, melhorar a questão do conforto, né? Como faz muita lesão no interior da boca, então geralmente a gente usa o anti-inflamatório para isso, para diminuir a dor, para a criança conseguir comer alguma coisa. Por se manifestar com o aparecimento de bolhas pelo corpo, a doença pode ser confundida com outros tipos de infecções. Foi o motivo que levou à suspeita de casos da varíola do macaco no Piauí. Porém, após terem sido analisadas em laboratório, foi comprovada que se tratava da síndrome mão-pé-boca. Nós já temos um diagnóstico de descarte. O primeiro dele foi uma síndrome mão-pé-boca, uma inflamação, uma infecção por coxac. O pediatra esclarece sobre a diferença entre as duas doenças. De longe, elas são muito parecidas, mas a lesão da varíola do macaco é diferente da lesão da síndrome mão-pé-boca. A varíola do macaco é causada por um vírus monkeypox, é de outra família, não tem muita relação com a síndrome mão-pé-boca. Apesar da situação ter sido tranquila para a Nicole, ela deixa um recado importante aos pais. Muitas mães, assim que sabem, já ficam desesperadas, mas você fazendo o tratamento certinho, levando ao médico, ele diagnosticando, tomando os remédios direitinho, com sete dias a criança já está bem melhor. Obrigada.